Tem conta aí com vencimento para os próximos três dias? Então tem que ficar atento, tem que correr, afinal as agências bancárias só funcionam até hoje, depois entram em recesso. Pergunta que fica é, Casa Grande, o que fazer para fugir dos juros? Viviane Santos responde pra gente. Os bancos só voltarão a funcionar na segunda-feira, dia 2 de janeiro. Por isso é necessário ficar atento às contas que precisam ser pagas. E é sobre isso que nós vamos conversar com a Ellen Grangeiro, que é diretora do PROCON aqui de Aracatuba. Ellen, o que fazer com a conta que vence amanhã? O consumidor precisa ficar atento. Os bancos comunicaram antecipadamente que haveria esse fechamento, então os boletos bancários ficarão aí com o vencimento próximo dia útil, mas as contas do cotidiano o consumidor precisa procurar uma outra forma de pagamento. Está efetuando pagamento aí hoje, antecipadamente, ou até casas lotéricas, autoatendimento, ou então via internet. E se a conta for paga na segunda-feira, dia 2 de janeiro, tem juros? Depende do tipo de conta. Provavelmente os boletos bancários, que são realmente relacionados aos serviços bancários, não, eles vencerão no próximo dia útil, porque foi uma determinação esse fechamento. Mas os outros tipos de contas, outros tipos de boletos que o consumidor tenha, ele deve procurar o próprio fornecedor ou uma outra forma de efetuar o pagamento para não ter esse problema de um juro futuro. Ok, muito obrigada pelas informações. Só lembrando que hoje também é o último dia para o saque do abono salarial do PIS-PASEP do ano base 2014 nas agências bancárias. Para aqueles que possuem cartão cidadão com senha, o saque pode ser realizado nos terminais de autoatendimento da Caixa e em lotéricas até amanhã. O abono salarial ano base 2014 está sendo pago para quem estava inscrito no PIS-PASEP há pelo menos cinco anos e trabalhou com carteira assinada por pelo menos 30 dias naquele ano, com remuneração mensal média de até dois salários mínimos. Também é preciso ter os dados informados corretamente pelo empregador na relação anual de informações sociais. Viviane Santos para o SBT Interior. Ficou na dúvida, não sabe se você tem direito? Faz o seguinte, acessa lá o site trabalho.gov.br e lá você coloca o número do seu CPF e também a data de nascimento e consegue ter acesso à informação se você tem ou não direito a esse abono. Um dinheirinho extra nessa época, dona, é sempre importante. né?